É, no caso, né? Não deu. Eu tenho que ir, eu sou a única que... Você é a única que pode trabalhar! O que? Jonah! Ela que tá tão na sua, Jonah. Ou ele tá na dela, no caso, né? Isso é isso, a Igreja de São Juan. Ó, ó, ó! A caixa de Isha. Isha? Ó. Ou só ela desceu? Caralho! Aathara! Aathara! Ele, e eu irei dê o quê? Lara, o que você está fazendo? Eu tenho perdido o Nafi. E você, Dara? Quantas vidas você teve? Em procuramento de que? Perigo? Deixa eu... Pega, pega! Vamos dar chumbo! Vamos dar chumbo neles! Caralho, que mulher! Meu Deus, mano! Mano, não faz sentido, mano! Por que ela não pegou uma arma e deu tiro nas costas do cara? Você largou a arma pra trás, né, ô desgraça? Ei! Mas é burro! É no caso, fudeu! Calma lá! Corre, pera! Filho, você não tá entendendo, né? Quem joga na Stealth é quem tem medo, cachorro! Aqui a gente desce chumbo nos desgraçado e merda! Segure para cobrir lara de lama! Pfff! Cara, eu sou muito brava, né, mano? Cara, eu não sirvo pra jogar jogo Stealth, mano! Cara, ela é muito... Ela é muito cortês, né? Proibido passar. Não vou. É, no meu corpo tem as regras. Entendi lá. Não entendi, não... Make no sense! Make no sense, pai Titi! Ai, Jonah! Me derrubar aqui! Não é possível! Ai, Jonah, eu tenho que fazer tudo pra você, né, Jonah? Mas você não faz nada, seu imprestável de merda! Meu Deus do céu! O que ela vai fazer, mano? Vai mandar um rapel no helicóptero? Eu trago a vocês e entrego... POROROCA! Let's go! Let's go! Let's go! E o Peru, mano... Era só ter pego o 99 taxi que era de boa, tá ligado? Só uma chance! Nossa, ela podia ter caído de bombinha, né, mano? Ela podia ter caído de bombinha, assim, ó... Sabe? Só pra... Sabe? Jogar água e tal... É... Seu Senhor... Seu Senhor... Pai Titi! Onde... Onde está a caixa? O Amaru tem a caixa. Mas a morte do céu está perto. Nós vamos voltar antes de completar o ritual. Cumpra a taipa. Vamos! Cumpra a taipa! Let's go! Essa é aonde é a parte... Seu caminho está nesta noite. Eu quero que vocês tivessem isso... Hum... Ela está dando charminho... O menino está pronto, mano... Que tensão, mano! A Eclipse não irá nos representar a gente. Nós vamos manter o céu... Mas você vai eliminar o leite. Cuidado, Joana. Joana, eu consegui, eu vei a ponta. Estou longe das paredes. Estim com seus comandantes. Desenvolvam seu fio de fogo. A source da chuva. Eu posso chegar. Vem, vai. Vem, vai. Você será amaldiçoada a jogar LOL por toda a eternidade. Você é o fogo de crimina. Eu acho que nós devemos trabalhar juntos para derrotar Kukul Khan. F*** você. Pai Titi, hein? Tem unha. Ela está pelada também. Só comentei, só comentei. Ela está meio que sem roupa. Ah, com isso ela passa pelo Pai Titi, hein? Meu peru. Siga-se a sua pirâmide. O que é isso, cachorro? Caralho, qual que é o grupo que está rolando, bro? Vamos lá, full Pai Titi. Meu Deus, Pai Titi, vamos. O que é o grupo que está rolando, mano? O cara agora é o clixo, mano. Atacando o geral ali, ó. Vamo, Pai Titi, vamo. Que jogo de líquido da porra, mano. E olha lá. Olha lá, olha lá, Goiás, como vai, tem que o Kukulkan, olha lá, ó. Pai Titi! O destino, não só você, todos nós. Atenção! 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 Vou, 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 pegamos, 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 pegamos. Tá fugindo meu parceiro, brincou com a pessoa errada. Pei, 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 meu queridão. Caraca, ó. Pá, no mundo, né, da criação e pá. Tá porra. O poder do Kukukana. Destrói qualquer coisa que você tem. Kukukana, proteger, guiar, nos ajudar, 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 nos ajudar e nos ajudar. Eita, não importa quem somos. Achei que tinha uma parada mais sábia. Que horror, achei que tinha uma parada mais sábia. Não pode me enxergar um deus. Eu te permito deixar de sair da minha vida. Não mais. Não, não, não. Não, não, não. Esse cara é completamente duro, mano. Ele tem, tipo, nada a perder. É, tipo, far away, far away, tá ligado? Calma, pai, que quer. Por que que eu não consigo bater nos caras, velho? Por que que não dá pra bater nos caras? Calma, gente, calma. É agora, guys, é agora. É hora do bless. É agora. É agora, cachorro. Mãe, alma. Toma. Agora, você está agora. Precisa para o rambo. Vira pra gente aqui. Eu estou desculpa. Protego, pai, títico. Protego, pai, títico. Eu estou muito, pai, títico. Já estava ali, né, guys? Já estava no remelexo, né? Peloche, Pocketnell? Ei, títico, dormió21! Laura ac?. T cap o que digamos tu levanto? É hora de achar, títico. Tem que ir agora, para uma verdadeira t�atismada? Eu entendi que o Atlânt. É lindo caso de ano-perando esse ano, né? Sam. Olha lá, títico. Tchau, pai. Tchau, pai. Tchau, pai. Tchau, pai. Onde você está, pai? Olha lá. Eu gosto desse mundo. Não é perfeito. Mas tudo que eu amo, agora, é dentro. Depois de hoje, o eclipse não vai nos representar. Nós guardamos o céu, mas você vai eliminar a luz. Protegue pai Titi. Protegue pai Titi. Porque se você fornecer, se você fornecer, se você fornecer, se você fornecer, Obrigado, meu amor. Marcelzinho. Cara, que imagem linda, velho. Marcelzinho, muito obrigado, cara. Seis meses, meu nego. Muito obrigado. Maravilhoso. Maravilhoso. Dois dias depois... Unuratu. Minha mãe. Uma esposa. Uma esposa. Uma esposa. Uma esposa. Uma esposa. Uma esposa. Ela será venenada por gerações. Ela será venenada por gerações. Eu te amo. Agora, eles irão citar sua espírito para se reunir com Titi. Eu te amo. Eu acho que eu vou ficar aqui um pouco mais. E, ah, restaurar mais artefatos? Eu sei. Deus. Então, o que você vai fazer? Eu não sei. Edsley vai me ajudar a entender isso. Ele vai me saber o que Pai Titi precisa para se reunir. Pai Titi? Pai Titi? Pai Titi? Ok. Eu tomaste tudo errado. Eu pensava que tocando a minha vida Precisa ir para fazer algo extraordinário. Eu pensei que pegando control da minha vida Eu pensei que tive que fixar tudo. Mas os mistérios do mundo são a cheriar mais do que resolver. Eu sou apenas uma de seus muitos protetores. Não sei o que o futuro não tem mais, tá louco? O jogo estava com 30%. Deve ter mais Pythic. Beleza. Não pode, não pode, não pode, não pode. Tem um dinossauro ali, galera. Um dinossauro de Pythic. Acabou? Acabou muito? Acabou.